Oi gente, é de bom? Vamos começar mais um Cozinha e Fala? Tá bom, eu sei que vocês amam, eu tô amando fazer esses vídeos também Hoje o Cozinha e Fala é, ó, essa bagunça aqui Acabei de voltar do supermercado, vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês, tá? Então se você quiser saber as coisas que eu compro no supermercado Fica aí, que a gente volta depois da vinheta Então, vamos lá, vamos começar a conversar Aliás, eu quero conversar com vocês sobre o último Cozinha e Fala Que vocês deixaram... Ai, pera Que vocês deixaram... Teve umas pessoas que falaram que eu tava falando palavrão Gente, eu não falei palavrão não Eu acho que uma das pessoas tava se referindo à palavra desgraça E eu fui lá no Google procurar o significado da palavra desgraça Pra poder falar pra vocês Definição de desgraça Existem várias definições da palavra desgraça E eu queria ler pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui uma situação que era... Peraí Exato A palavra desgraça que eu usei é no sentido figurado Como tá escrito aqui Sentido figurado Algo ou alguém merecedor de lástima Se você não sabe, lástima é pena Eu, né, na cozinha, pelo amor de Deus Em que há incômodo Esse curso é uma desgraça Por exemplo, um exemplo Este curso é uma desgraça É uma lástima, entendeu? A televisão que comprei é uma desgraça Entendeu? É no sentido figurado A Vanessa na cozinha é uma desgraça É no sentido figurado, gente Tá bom? Não leve tão a sério as coisas que eu falo aqui Porque aqui, vocês sabem, né? A pessoa... É uma desgraça na cozinha Não tem jeito É uma lástima Eu posso falar Ai, sou uma lástima na cozinha Vai ficar melhor assim, então Tá bom? Então é isso, tá? Que eu queria falar pra vocês Que eu fui lá no Google procurar Tá escrito aqui Tem outras... Falta de... Ó Por extensão Falta de sorte Azar Desgraça Entendeu? Circunstância prejudicial Acontecimento triste Calamidade Talvez eu ache que você esteja pensando Por esse lado Mas no sentido figurado É isso aí Eu sou uma lástima na cozinha Tá bom? Bom, então vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei Comprei várias coisas, na verdade Porque não tinha nada na minha casa Mais de tanto ficar fazendo cozinha E falo Eu acabei cozinhando Aí as coisas vão acabando Aí o Rodrigo não tem nada pra comer Não tem nada pra comer Coitado do Rodrigo Não tem nada pra comer Fui lá na cozinha e comprei Vou mostrando pra vocês Eu mostrei um pouco no Snapchat Se você não me segue lá Vai no Snapchat Que é Dona Consumista Que eu dei uns spoilers Eu lá no supermercado, tá? Isso daqui é um... Como se fala isso? Molho de tomate orgânico Vamos começar... Ih, já tinha um Uma pessoa tão desorganizada Que ela nem sabe o que ela tem Já tinha Tá bom Põe mais outro Põe mais outro aqui Enfim, gente É... Essas batatas Aquelas lá de fazer baking Eu comprei elas individuais Essas daqui estão escrito Microwaving Wrap Você põe direto no microondas, ó Custou 89 centavos cada uma Vou deixar na geladeira Acho que não, né? Não precisa de deixar na geladeira essa Comprei ketchup orgânico Que eu gosto de ketchup orgânico Também ainda tem uma Vou socar tudo aqui Comprei várias lá Me mandaram Não comprar mais feijão É porque eu faço o que vocês mandam, entendeu? Não é pra comprar feijão de lata, Vanessa Tá bom Comprei esse daqui Agora eu queria que você viesse aqui fazer pra mim Porque, né? Se bem que eu acho que eu comprei Eu comprei esse aqui Você mandou, eu comprei É... Eu comprei uma panela de pressão Se eu não me engano E eu acho que eu vou testar Isso aqui na panela de pressão Agora eu vou colocar aqui Os enlatados Comprei palmito Já tinha mostrado pra vocês Custa dois e pouquinho Esses palmitos aqui Que tinha acabado Acabando tudo Tá acabando tudo Tava acabando tudo Mas graças a Deus Que a gente pode comprar comida Né? Então Fui no supermercado Comprei comida Gastei um cento e pouco Viu, gente? Foi tudo Isso aqui que vocês estão vendo Mais os leites e tal Gastei um cento e poucos dólares Arroz Soca lá em cima O arroz Olha o que tem aqui Iacute Arroz O Rodrigo só gosta Parborizado Iacute Um dólar Custa esses iacutes Vai pra geladeira Aí vai começar A encher a geladeira Não vai ter espaço Olha o que eu comprei Comprei isso daqui Pro Rodrigo É do supermercado mesmo Que é mais barato São os danones Que ele gosta Morango com banana E tem um de pêssego Aí custa uns Acho que é sete dólares Essa carreira toda Já foi? Aqui no supermercado Vende o molho do Olive Garden Você pode comprar O molho da salada do Olive Garden Comprei o molho da salada do Olive Garden O feijão Que você mandou eu comprar o feijão Né? Que eu não podia Coisar Comprei também frios Comprei esse peito de peru aqui Comprei essa carne moída Com 93% de carne E só 7% de gordura Eu normalmente congelo Viu? Quando eu não vou usar na hora Todas as carnes As coisas que eu não vou usar na hora Eu congelo Vai e coloca o peito de peru Na geladeira Olha só o que eu comprei Da Nonino Da Nonino Tá vendo? Aí vem aqui ó Pêssego Morango com banana E morango Tá vendo? Nunca comi Pêssego Tô com um pouco de medo do pêssego Mas vamos experimentar Vou na geladeira Também Aí vai começar já Não caber mais as coisas Porque minha geladeira É ruim pra dedéu Gente Eu preciso trocar de geladeira Essa geladeira é muito ruim Ela é muito estreita Daí Ela é muito pequena Minha geladeira Quando o Rodrigo comprou a geladeira Também não tem espaço Pra uma maior aqui A gente tá precisando É mudar de casa Tô achando Aí quando eu volto Do supermercado Eu vou fazendo a limpa Eu vou fazendo a limpa Na geladeira Vocês são assim? Quando você volta do supermercado Você começa a fazer a limpa Na geladeira? Isso aqui não quer mais Isso aqui não quer mais E vai jogando fora As coisas que você não come Porque acontece, né gente? Tem coisa que eu esqueço Porque eu sou boa De esquecer coisa na geladeira Fui limpar lá a geladeira Que eu tinha um monte de coisa esquecida Vamos continuar É Comprei salada Comprei esse daqui, ó Tava em promoção R$3,49 Essas linguiçinhas de aperitivo Salada Linguiçai Eu congelo Como eu já falei Eu ponho no freezer Eu vou pôr as coisas De freezer primeiro, né? De geladeira Ah, isso aqui Eu tenho que mostrar pra vocês Eu vou mostrar Congelar isso daqui Me mandaram não comprar salsicha Mas deixa eu falar Essa salsicha é muito boa Essa daqui, ó E essa daqui Essa daqui Cabe lá no negócio Da salsicha, gente Ela é menor Tá vendo, ó Essa E ela é É um preço bem bom E ela cabe no negócio Da salsicha Deixa eu mostrar isso aqui, ó Isso aqui é maravilhoso Giovanni Hanna É uma pasta que você compra lá no supermercado Ela fica na área da geladeira E é maravilhosa essa pasta Essa daqui é de mushroom E esse daqui é mozzarella cheese É tipo ravioli, né? É tipo ravioli, né? Ravioli, ravioli Aí eu congelo E a gente vai comendo Porque tudo eu congelo Aí põe no freezer Aí começa a não caber mais nada Minha geladeira Tá muito pequena, gente Precisa de uma geladeira nova Pra pôr nessa cozinha Faz como? Assiste os vídeos aí Dá um gostei pra mim, por favor Compartilha com as pessoas Se você gosta do Cozinha e Fala Que é assim as pessoas assistem os vídeos Dá pra acompanhar a geladeira nova Hein? Ajuda a nós Ó Adoro isso aqui, cebolinha Eu só não gosto Porque ele vem assim de monte E eu nunca uso tudo, sabe? E acaba desperdiçando Mas Comprei batata Essa que eu ponho no forno Eu gosto dessa Porque ela é extra Crips Cripsi Extra Crispy Essa Eu não lembro os preços Mas tipo Eu gastei 150 e pouco Então divide 150 e pouco Por... Vou falar pra vocês Pera aí Já vou falar quantos itens eu comprei Que assim vocês fazem a divisão Pra saber Mais ou menos Quanto custou cada item Pera aí Guarda lá Quer ver, ó Gastei 158 Com taxa E comprei... Quantos itens eu comprei? 58 itens Entendeu? Divide aí Isso Aqui, ó Mushrooms Eles vêm assim Aí você pode cozinhar na panela Eu já mostrei várias vezes Como fazer esses mushrooms do spot Se você me assiste Você já viu lá no Snapchat Várias vezes que eu mostrei Mas isso eu posso trazer pro Cozinha e Fala Porque é uma receita muito legal Pra vocês guardarem, tá? Vou mostrar como é que usa Esses mushrooms Comprei morango Porque eu quero fazer salada de fruta Duas laranjas Esse morango tá a 5 dólares Achei caro 5 dólares o morango Laranja Comprei maçã Aqui não é maçã da Mônica Mas essa tá com cara de que seja maçã da Mônica Daí eu comprei essa maçã Esse sacão de maçã Eu acho que custou Uns 3 dólares Laranja Morango Salada de fruta Vou fazer no Cozinha e Fala também Banana Já tá acabando Os queijos Comprei esse moçarela E comprei esse queijo aqui Parmesão Esse é caro, viu? Custa uns 3 dólares Esse pequenininho E esse também 3 O parmesão O queijo parmesão sempre é mais caro, né? Porque é mais gostoso, será? Aí põe o queijo Comprei Essas mini cenouras Que normalmente eu dou pra Luna Ela adora E eu também O uso na cozinha Adoro Isso daqui É waffle Você coloca na torradeira Aqui, ó Torradeira tá aqui Você põe na torradeira E ele fica pronto Adoro Esse também vai no freezer Sei aonde, né? Começou a desgraça Oh, desculpa Começou o que mesmo? Qual que é o sinônimo? É Esqueci É Falta de jeito Na cozinha Tá melhor assim Ok Cebolas 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 Sai derrubando tudo Tomate Eu nem sei quanto eu paguei o tomate Teve uma vez que eu peguei o tomate caro Mas esse daqui Tá mais ou menos Tomates Adoro esse frango aqui, gente Já falei isso pra vocês uma vez, ó Mostrei no Snapchat esse frango Ele é caro Mas ele é bom Ele é super bom Ele é tipo natural, sabe? Sem hormônio Sem esteroide Sem nada, ó Adoro esse frango aqui Ele vem embalado assim Vou pôr a caixa ali Depois eu desembalo Porque a caixa ocupa muito espaço Sabe o quê? Eu acho que eu vou abrir Ai, ó Cai tudo Porque, gente É só falta de jeito na cozinha, gente É no sentido pejorativo, tá? Ó Aqui a caixa Vai cair tudo na perna A caixa Tá vendo? Eles vêm embalados assim, ó Daí acho que eu já vou pôr eles assim individualmente Porque essa caixa, ela ocupa muito espaço Aí se eu vou colocando aqui na porta da geladeira Do freezer Eu põe na porta do freezer, né? Põe menos espaço Tá? Põe eles individuais na porta do freezer Pronto Aí a caixa vai pro reciclável Porque eu reciclo tudo Comprei Essa pizza original De queijo E comprei essa pizza de quatro queijos Né? Vai socando Comprei pão Comprei pão Ah, olha o que eu comprei também Esse queijo provolone Resolvi que eu vou fazer A macarrão A bolonhesa Ó Queijo provolone Comprei esses snacks Saltines cracker Também Vou pôr o queijo aqui Eu não tô falando nada com vocês, né? Só tô mostrando as coisas Ai, gente Eu preciso pedir desculpas Porque eu falhei com os vídeos Eu falhei Não deu tempo Não deu tempo de eu gravar De eu me organizar Mas hoje eu vou tentar gravar mais alguns vídeos Mais tarde pra vocês Pra eu poder colocar Na semana e domingo Eu vou fazer um yard sale Aqui na minha casa Se vocês quiserem que eu filme Dá, ó Curtiu o vídeo aí, ó Pá, 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 pá Pode curtir o vídeo Dá meu like Dá meu like Que eu vou mostrar o yard sale Pra vocês Posso fazer Um vídeo de yard sale No domingo Que eu vou fazer pra Me desfazer das coisas Da minha casa Esse daqui já é um creme de leite enlatado Creme de leite não Creme de milho enlatado, tá? Eu já como pra facilitar a minha vida Porque... Ai, não vai caber Comprei só uma lata de feijão Tá? Mas eu comprei o outro Que vocês mandaram Porque o Rodrigo tem preguiça Então daí você já viu, né? Eu também não tô sempre em casa Pra fazer comida Que eu não sou a mais prendada Como vocês podem perceber Não grita, Vanessa Não cabe mais Ai, deixa eu mostrar uma coisa Ovo maltine Que eu achei aqui Não é o mesmo do Bob's Pra fazer milkshake Não tentei também Mas acho que não é o mesmo Porque não tem aqueles Aqueles negocinhos crocantes, sabe? Vou guardar a cenoura E tem que guardar os leites Vou mostrar o leite que eu uso Outra coisa que eu queria falar Eu tava usando sempre É... esqueci Falei, eu tenho que falar uma coisa Eu esqueci Esse leite aqui, ó Eu uso esse leite aqui Lactaid Que não tem lactose Ele é mais caro Ele custa 5 dólares e 70 centavos Esse leite Mas eu tenho usado ele Porque ele é melhor Então eu uso esse leite Porque ele não me dá azia Nada dessas coisas Aí vai pondo na geladeira Ele é um pouco mais caro, tá? Esse leite Mas ele é um leite melhor Deixa eu pôr aqui Mais um Eu ia falar uma coisa pra vocês Mas eu esqueci totalmente Ah, lembrei Olha Os vídeos Eles estão subindo 7 e meia da noite Todos os dias No horário de Brasília, né? Deu umas falhas Só que como Às vezes Eu não tô Eu não tô ficando em casa Em ordem A ponto de deixar o vídeo pronto Pra 7 e meia Vem no canal Conferir mais tarde um pouco Se o vídeo entrou, tá bom? Mas eu vou tentar Continuar colocando Os vídeos todos os dias No mesmo horário Uma coisa que eu ia falar Pra vocês Vai lá na minha página Do Facebook É facebook.com Barra Dona Consumista Que curte lá A página É a página do blog Mas se você curtir a página E pegar lá Pra receber as notificações Quando tem a página Vocês sabem Quando vai ter vídeo Porque eu aviso Entendeu? Lá na página do blog Tô deixando o endereço Aqui na tela Pra vocês Então vai lá no Facebook Curte lá A página do blog Pra vocês saberem Quando que eu posto vídeo Que eu me comunico Com vocês Também lá na página O que vocês acharam Das compras Querem deixar Querem deixar recados Pra mim aqui Nos comentários Deixa nos comentários As perguntas As opiniões de vocês Que a gente vai conversando Pra eu ter assunto Pra falar com vocês No vídeo Agora Vou fazer meu macarrão A bolonhesa E vou filmar Um cozinha E fala de novo Óbvio Deixa eu mostrar Isso aqui ó Belvita Essa eu já tinha mostrado Eu acho Soft bake É um Tipo um bolinho De banana Que o Rodrigo gosta Já tinha alguns Aqui ó Não tem onde pôr Armário pequeno Tá tudo pequeno Nessa casa Oi Vamos mudar de casa Né Porque não tá cabendo mais Essas coisas Enfim Eu volto Muito em breve Com o próximo vídeo Tá bom Muito obrigada Pelo carinho A gente se vê em breve Beijo Tchau